E aí, pessoal, vamos falar do jogo, vamos falar da dúvida de Filipão, vamos falar das certezas e vamos falar também do reencontro do Grêmio com sua torcida e o que representa um reforço desse porte. Cesar Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. Gente, domingo, 20h30, na Arena Tricolor, o Grêmio enfrenta o esporte com um grande reforço. Eu vou, óbvio, aqui, esse vídeo é pra falar do time, dos treinos, do que a gente pode ver durante o jogo, das certezas, das dúvidas. Mas não posso passar em branco a ideia de que a volta da torcida coloca algo muito importante no componente do Grêmio. Eu tô muito curioso pra ver a reação do torcedor. Torcedor do Grêmio, que não vai a campo desde o dia 12 de março, o Grenal, 12 de março do ano passado, retoma agora essa condição. E com um número relativamente bom. Estamos falando de 15 mil torcedores, 14.500 torcedores, que já começam durante o dia de hoje, o dia de amanhã, a fazer as suas reservas. Basicamente são, basicamente não, todos são sócios. E eles vão entrar com muito protocolo de segurança, com muito cuidado, e vão fazer a sua parte. Pra mim, esse é o grande nome do jogo de domingo. Não sei quem é que vai decidir o jogo pro Grêmio, não sei como vai ser, não tenho bola de cristal. Mas eu já tenho a certeza de que esse reforço faz a diferença pro Grêmio. Porque, historicamente, o Grêmio sempre se valeu do seu torcedor. Quando as coisas não caminhavam, e tenho certeza que essa crise toda, começada no ano passado ainda, se tivesse a torcida do Grêmio, não teria tido a repercussão que teve. Aquelas dificuldades que o Grêmio teve na volta da pandemia, de não treinar, de andar cambalhante. Se o torcedor tivesse, o alerta teria sido dado muito tempo antes. E agora a gente vê a retomada do torcedor em um momento de crise extrema. O Grêmio na zona de rebaixamento, melhorou o time, é verdade, mas segue na zona de rebaixamento. E tem, no jogo de domingo, a oportunidade. E aí a ironia, mais uma vez, do futebol. No dia da volta da torcida, o Grêmio tem a oportunidade de sair da zona de rebaixamento. E isso é muito importante da gente avaliar, muito importante da gente valorizar. Valorizar. Portanto, os 15 mil que conseguirão ir ao estádio, tenham a certeza de que vocês vão representar grande parte dessa comunidade no Rio Grande do Sul, a maior torcida daqui, a força do Grêmio. E isso é motivo de orgulho, sim. Tenho certeza que muitos que estarão lá, estarão com muito orgulho de poderem representar todo o contingente de torcedores do Grêmio. Vamos para o time. Vamos para o time. Porque Filipão tem uma dúvida. E a dúvida está na zaga. Tonhão ou Walter Kahneman? Tonhão ou Walter Kahneman? Essa é a dúvida de Filipão para o jogo. E quem acompanha esse canal vai entender. Pô, CCD, tu sabia já. Não. A lógica indicava mudança no time. Filipão mudou o time. O Grêmio vai a campo com o Chapecó. Vai a campo com o Wanderson. Rua, em razão da lesão de Jeromel. E a dúvida. Tonhão ou Kahneman? Minha opinião, acho que ainda vai Tonhão. E aí me parece o Kahneman, que está recuperado, mas a falta de ritmo do Kahneman começa a afastá-lo do time titular. Porque ele não tem motivo hoje para ter dúvida, se não no campo físico, de ritmo, seja, ou de condição para jogar uma partida em alta intensidade por tanto tempo. Não me parece que seja algo além disso. Porque o Kahneman é mais jogador que o Rodrigues. Se tem dúvida sobre os dois, é porque o Kahneman está muito abaixo. Essa é a lógica. E essa, para mim, é a questão, mas acho que joga Tonhão. Mas as informações são de dúvida. Essa é a notícia. Dúvida. A minha opinião não importa agora. Importa é a notícia. E a notícia é dúvida. Na lateral esquerda, definido, mais uma vez, Rafinha improvisado. Rafinha improvisado. Se não jogar Walter Kahneman, Rafinha é o capitão do time. Fechou a zaga. Aí a gente pode fazer a crítica aquela. Pô, nos laterais esquerda, o Grêmio não joga nenhum. Não joga nenhum. Esqueça. Vai jogar o Rafinha e os outros. O Grêmio vai tentar, mais uma vez, tentar remediar para tentar diminuir o tamanho do prejuízo que teve, sobretudo, em cima do Diogo Barbosa. Vamos para o meio campo. Thiago Santos confirmado. Vijaçante confirmado. Lembrando que Vijaçante não joga na quarta já. Ele viaja para a seleção paraguaia e não joga na quarta-feira. Então nós temos Thiago Santos e Vijaçante nesse jogo. E já Thiago Santos e Lucas Silva, porque o Lucas Silva não joga contra o esporte. No próximo jogo, os dois volantes. Mas aí a gente especula depois. Então, Thiago Santos e Vijaçante. No centro do meio campo, Alisson. Luiz Felipe Scolari vai repetir a ideia de escalação do jogo contra o Ceará. Alisson será o terceiro homem do meio, com a obrigação de descer um pouco para marcar e com a obrigação também, não de articular o time, que o Grêmio vai fazer um esquema que vai abrir um pouco os lados para tentar articular muito mais pelo lado do que por esse meia central. Mas vai, a partir daí, ser o jogador também desse... para puxar a transição. Ele quer rápido na poste de bola e tal. Tentar fazer isso. Aí, a grande atração do jogo. Douglas Costa confirmado, aberto pelo lado direito. O Grêmio com dois extremos de força e velocidade que vão tentar buscar a solução do jogo. Douglas Costa está confirmado. Aquela coletiva dele que alguns seriam... Pô, parece que ele vai começar fora e tal. Nada disso. Douglas começa jogando e como o nome do time do Grêmio. Ele é o nome do time do Grêmio. E o Grêmio precisa muito de Douglas Costa. E o torcedor que vai estar lá, os 15 mil que vão estar lá, precisam definir isso também. De dizer, olha gente, está aqui o jogador que pode fazer a diferença. Eu tenho certeza que o torcedor vai aplaudir o Douglas Costa. Eu tenho certeza que o torcedor vai aplaudir e eu vou chegar no banco de reservas. O Campas também. Mas aí vamos dar seguimento ao time. Borja, o centroavante, titular. Não joga contra a equipe do Cuiabá. Lembrando que quem vai jogar contra o Cuiabá é o Diego Souza. Mas contra o esporte joga Borja. Borja é o centroavante contra o esporte. E na esquerda joga Ferreira. E o Grêmio então definido com Chapecó. Com aquele time que eu passei na segunda-feira. Vocês vão lembrar. Chapecó, Wanderson, Juan, Rodrigues ou Kahneman, Rafinha, Thiago Santos, Vija Sante, Alisson, Douglas Costa, Ferreira e Borja. E aí eu chamo para o torcedor mais uma vez. Porque no banco de reservas tem um cara que está se adaptando. E que de fato precisa desse entendimento junto ao torcedor. E acho que o carinho do torcedor com ele pode também ajudá-lo no próprio jogo. Porque, e eu vou bater nisso, todo mundo. Eu vejo todo mundo dizer que ele acabou. Que ele não vai mais jogar. O Campasista não joga nada. Ele não vai jogar. Não serve para nada. E aí estão fazendo pauta, 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 pauta em cima da dificuldade do Campas. Uma das coisas que a gente conversa muito nos donos da bola é que a gente acredita no Campas. Todo mundo diz, deixa jogar, vamos lá, adaptação faz parte. Todo mundo diminuindo a coisa em cima do Campas. E é isso. Por quê? Porque agora o abraço do torcedor é, talvez, o ponto que falte para ele entrar no campo no próximo domingo e começar a sua caminhada no Grêmio. Começar a sua caminhada no Grêmio. A partir daí, bom. Aí as coisas vão fluir, vão se desenvolver. E também nós aqui vamos poder avaliar de fato o nível da contratação dele. Eu tenho certeza que esse jogador não foi contratado empiricamente, de olhar para o lado e dizer, ah, vai lá e compra. Não é assim que funciona. O Grêmio trabalhou muito tempo para tentar trazê-lo. E eu não acredito nisso. Mas a gente tem essa dúvida a partir do momento em que ele ainda não deu a contribuição dentro do campo, que é o que a gente espera dele. Eu, particularmente, acho que é um jogador que vai fazer a diferença também. Não sei se vai ser titular amanhã ou depois, mas vai fazer a diferença. E o Grêmio vai ter no Campas uma peça muito importante agora e também no futuro. porque o futebol não se esquece. Não é assim que funciona. Então a gente precisa tentar fazer esse entendimento para a partir daí começar a entender o tamanho dele. O jogo está marcado. A torcida vai estar lá. O reforço principal do Grêmio também. Também vai ter Douglas Costa jogando desde o início. E também vai ter Campas para entrar durante o jogo. O ambiente é perfeito. Nós precisamos ganhar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.